Olá, hoje nós vamos responder a pergunta da nossa querida seguidora relacionado à recuperação da cirurgia de vesícula. E aqui eu vou especificar que a cirurgia que nós vamos falar é a cirurgia videolaparoscópica, aquela cirurgia dos furinhos. A recuperação da cirurgia da vesícula, ela se inicia logo após a cirurgia. Após o paciente sair daquela indução anestésica, ele vai para uma sala de recuperação pós-anestésica. Essa sala de recuperação anestésica é justamente onde o paciente permanece por um período variável, enquanto ele se recupera do procedimento anestésico, já que ele fica um pouco mais sedado e sonolento. Após esse período de recuperação anestésica, o paciente é encaminhado para o seu apartamento, para o seu quarto, onde ele vai iniciar o processo de recuperação. Nesse momento é muito importante que depois de 3 a 4 horas que o paciente realizou a cirurgia, claro, dependendo do seu estado físico naquele momento, é interessante que ele comece a movimentação, a caminhar. São caminhadas pequenas e curtas, dentro do apartamento mesmo, ele pode utilizar o corredor do hospital para fazer essas caminhadas, já que a movimentação auxilia muito nessa recuperação inicial. Assim como também auxilia a fazer com que o intestino volte a funcionar de forma mais rápida e efetiva. A alimentação nós costumamos liberar também de uma fase um pouco mais precoce. Em média 3 a 4 horas após o procedimento cirúrgico, o paciente já inicia sua alimentação. É lógico se ele não estiver tendo náuseas ou tenha tido vômitos. Essa alimentação é um alimento com pouca gordura, para evitar que esse paciente venha ter enjoo ou alguma diarreia após a cirurgia. Nessas horas iniciais, o que mais incomoda o paciente é quando ele vai levantar a primeira vez da cama. Pelo fato de a gente ter trabalhado em sua barriga, aquela parte da barriga fica um pouco mais dolorosa. E é comum o paciente sentir um desconforto na barriga, como se ele tivesse feito inúmeros abdominais, se tivesse aquele peso na barriga. Mas é uma dor totalmente contornada pelas medicações que nós realizamos na veia enquanto ele está internado. Dependendo da cirurgia, sendo uma cirurgia tranquila, a tendência desse paciente é receber alta no mesmo dia, 12 horas depois da cirurgia. Esse paciente vai para sua residência com a utilização de medicações para dor, só que agora serão ingeridos pela boca. As dores da cirurgia de vesícula, da cirurgia vigilaparoscópica, elas são facilmente controladas com a utilização de medicações, tanto analgésicos simples, como dipirona e paracetamol, assim como a utilização de anti-inflamatórios. Raramente nós necessitamos utilizar uma medicação mais forte na recuperação pós-operatória desse paciente. É comum o paciente queixar um desconforto na região do umbigo, um ardor, umas pontadas, assim como na região da boca do estômago, que são os dois principais vocais das incisões onde o paciente refere dor. Do ponto de vista da alimentação, nós recomendamos que o paciente mantenha uma alimentação com pouca ingesta de gordura, principalmente nas primeiras duas semanas, para que o organismo se adapte a seu novo estado, que é sem a vesícula biliar. E claro, nesse período, se você ingerir algum alimento com uma quantidade muito maior de gordura, é normal que haja uma intolerância e você possa ter tanto náuseas, vômitos quanto diarreia. Do ponto de vista de atividade física, esse paciente, depois de 15 dias, ele está liberado para executar suas atividades usuais, de trabalho, de lazer. Porém, atividades físicas de extremo esforço, nós pedimos que elas sejam realizadas pelo menos depois do vigésimo dia. As incisões cirúrgicas, depois do primeiro dia que é realizado o curativo ainda no ambiente hospitalar, pelo tamanho da incisão, por ser muito pequena, isso já pode ser manejado na própria casa, através de limpeza com água e sabão, mantendo a ferida seca. A utilização de pontos, isso é muito variável do cirurgião que realiza a cirurgia. Nós realizamos um tipo de sutura que você não precisa fazer a retirada dos pontos. Porém, existem algumas situações que necessita fazer a retirada dos pontos. Isso você deve seguir a orientação do médico que fez a cirurgia, perfeito? Esses são os principais cuidados que nós devemos ter após uma cirurgia de pedra na vesícula. É lógico que esse acompanhamento é individualizado e direcionado para o perfil de cada paciente. Uns pacientes têm uma agilidade nesse processo de recuperação e outros pacientes têm uma recuperação um pouquinho mais lenta. E aí nós devemos perceber que paciente precisa de mais ou menos orientação, ok? Espero que essas orientações tenham ajudado vocês. Se tiverem dúvidas, é só perguntar que eu tenho o maior prazer em responder. Abraço!